Oi pessoal, tudo bem? Olha eu, Léo Ribeiro, aqui de volta trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu estou trazendo um vídeo para falar de um shampoo que eu conheci, estou de boca aberta não pude deixar de fora aqui do canal, ainda mais para você que acabou caindo aqui nesse vídeo pesquisando no YouTube em relação a caspas, mas se você também está nesse vídeo porque gosta de assistir os meus vídeos do canal, fica aí para você conhecer mais desse produto que é sensacional é um anticaspa com preço muito em conta e que não diz, gente, aqui na embalagem que ele é um anticaspa é um shampoo da Monange, já vou mostrar para vocês a embalagem dele porque eu achei a coisa mais linda olha só gente, que coisa mais linda, eu gostei muito dele, é o novo Monange Shampoo Detox Terapia ele tem menta, gengibre e capim-limão, ele tem uma ação antipoluição ó, vou abrir aqui para vocês verem, o cheiro dele é muito agradável, mas não é aquele cheiro muito forte mesmo tendo essas notas todas, é bem equilibrado, é bem gostoso mesmo o perfume desse shampoo eu quando vi ele transparente, essas notas todas aqui, eu pensei, gente, esse aqui vai ser bom para as minhas caspas porque eu, vou tirar meu boné e mostrar meu cabelo para vocês, é porque meu cabelo está muito baixinho não estou gostando do corte dele, estou usando muito boné mas só que as caspas já deram uma sentada aqui nesse cabelo depois que eu comecei a usar ele eu já não estava com caspa, né, porque eu já usava um anticaspa mas eu pensei, vamos ver se eu usando esse shampoo, as caspas vão voltar ou se as caspas vão continuar quietas, eu já estou usando há mais de 15 dias e o resultado é incrível, é muito positivo usando esse shampoo eu vou começar, antes de eu ler mais sobre a fórmula dele o que ele proporciona aqui na minha cabeça eu quero dar dicas para você que está assistindo esse vídeo se você está com muita caspa e acabou caindo nesse vídeo e quer acabar com elas gente, no mínimo você tem que lavar o cabelo uma vez por dia e se está usando pela primeira vez esse shampoo com a dica que eu estou dando para você lava duas vezes já de primeira lava bem o cabelo Léo, como que eu vou lavar bem meu cabelo? se eu umidece o seu cabelo coloca lá o shampoo no tamanho de uma moeda de um real espalha bem com a sua mão úmida e passa no seu cabelo e esfrega, olha só, com as pontas dos dedos nunca faça assim porque aí você vai estar abrindo mais ainda para a caspa sair em sua cabeça entendeu? fez isso, espera uns dois minutinhos para depois você enxaguar e depois lava pela segunda vez e aí você sai do seu banho, enxuga seu cabelo faz todo o procedimento que você faz aí na sua casa já no segundo dia você já começa a lavar uma vez só Léo, ainda está muito, então volta a fazer as duas lavagens por dia caso já está dando diminuída, faça uma por dia gente, cabelo curto principalmente que não dá muito trabalho lave ele todos os dias eu lavo meu cabelo todos os dias fora que é uma delícia sentir toda a sensação gostosa de tomar banho de sentir todo esse perfume de meta, gengibre e capim-limão aí passando no seu corpo na hora que você está enxaguando e claro, na hora que você está essabuando aí a sua cabeça o principal motivo que eu comprei esse shampoo além de pensar, nossa, ele vai continuar cuidando aí do meu couro cabeludo para não dar caspa e também dizendo que tem uma ação anti-poluição ainda mais que esse vírus que está rolando aí eu pensei, vai ser legal aqui atrás no frasco diz o seguinte quanto maior a pureza e o autoconhecimento mais verdadeiras são suas decisões com ingredientes naturais o shampoo Monange Detox Terapia nutre e equilibra a oleosidade olha só e suaviza as agressões externas desintoxicando os fios para restaurar a beleza e estimular você a ouvir o coração em sua forma mais pura ele tem ativos antioxidantes restaura a beleza natural dos fios suaviza as agressões externas e cabelos livres de sal gente, o meu cabelo ele não deixou seco mas também não deixou aquela coisa assim, né? vou hidratar o meu cabelo não mas eu uso pelo menos uma vez na semana um condicionador pode ser um condicionador aí de qualquer marca que você gosta ou até mesmo um condicionador de anti-caspa ou o condicionador dessa linha mesmo que tem eu já estou usando, como eu disse para vocês mais de 15 dias olha só, ele está aqui olha o tanto ainda que tem ou seja, vale a pena eu paguei ele no valor de 6 reais nesse frasco de 325 ml eu já vou me preparar para adquirir mais para deixar aqui na minha casa quando acabar isso porque eu estou assim, de olho aberto parabéns mesmo para a Monange que é um produto sensacional gente, corre vá adquirir vá acabar logo com essas caspas que estão em sua cabeça se você não tem caspa pode comprar porque, né? se já não tem ela, ainda bem bora cuidar do couro cabeludo com algo com cheiro gostoso algo que não vai agredir o seu cabelo e vai, né? deixar aí com aspecto limpo cheiroso deixa seu cabelo aí maravilhoso espero que vocês tenham gostado dessa dica comente aqui embaixo o que vocês acharam e comente aí se você já conhece esse shampoo e como é a experiência dele em você e depois que você adquirir ele vem cá e me diz nos comentários como foi a sensação como foi o resultado aí em seus fios um forte abraço não se esqueça de se inscrever no canal de clicar no dedão pra cima e de clicar no sininho para receber sempre a notificação de vídeos novos que eu vou postar aqui agora eu vou indo um forte abraço até uma próxima tchau, tchau tchau